Tomara que meu dia chegue logo, porque já faz mó conta que eu tô nessa caminhada Que meu desejo não é só carro e moto, só quero tapar boca dos atrasada quebrada Que me julgaram sem saber o que eu passei, mas Deus sabe de tudo, eu vou colher o que plantei E médio pra invejoso é só pop ou teitê Toma pra lázicar, deixa eu curtir, pegue seuEC Đo um ese bondão e deixe o meu se divertir Então sai pra lázicar, deixa eu curtir, inveja que veio na reta Então sai pra lázicar, deixa eu curtir, pegue seu bondão, deixe o meu se divertir Então sai pra lázicar, deixa eu curtir, inveja que veio na reta Eu pá, eu abati E veja que veio na reta Eu pá, eu abati Tomara que meu dia chegue logo Porque já faz mó cota que eu tô nessa caminhada Que meu desejo não é só carro e moto Só quero tapar boca dos atrasada quebrada Que me julgaram sem saber o que eu passei Mas Deus sabe de tudo, eu vou colher o que plantei Remédio pra invejoso é só poupou, tentei Tô nessa bala mesmo porque tenho fé no meu reino Então sai pra lasicar, deixa eu curtir Pega seu bondão e deixa o meu se divertir Então sai pra lasicar, deixa eu curtir E veja que veio na reta, eu pá, eu abati Então sai pra lasicar, deixa eu curtir Pega seu bondão e deixa o meu se divertir Então sai pra lasicar, deixa eu curtir E veja que veio na reta, eu pá, eu abati E veja que veio na reta, eu pá, eu abati Então sai pra lasicar, deixa eu curtir Pega seu bondão e deixa o meu se divertir Então sai pra lasicar, deixa eu curtir Inveja que veio na reta, eu pá, eu abati Inveja que veio na reta, eu pá, eu abati